Oi, gente! Tudo bem? Hoje eu tô aqui de novo, né, com a ausência de cenário, eu esqueci de pôr brinco, mas tudo bem. Com a ausência de cenário hoje é porque eu tô muito cansada, muito cansada, sem coragem de montar. E, enfim, então não tem cenário, me perdoem, tá? Mas em breve vai voltar a ter, deixa só eu melhorar um pouquinho, que tá difícil por aqui. Mas esse é papo pra outra hora. Hoje, hoje, a gente vai fazer mais uma resenha comparativa. E é o seguinte, vou desafiar vocês, tá? Se os meus vídeos todos de resenha comparativa não tiverem, pelo menos, 100 visualizações, tá? Não vou nem ser cheio pra ser mil, vou falar 100 visualizações. Se vocês não compartilharem muito, se vocês não assistirem muito os meus vídeos de resenha comparativa com o pó da Bruna, eu vou parar de fazer, tá? Batalha de pó, resenha comparativa, enfim, tá? Acho que é batalha de pó. Vocês, inclusive, me contem como vocês preferem que eu chame, tá? Esse quadro. Então, eu vou fazer, garantido, tá? Vocês têm mais duas chances de fazer meu vídeo bombar. Eu preciso da ajuda de vocês, tá? Que é nesse daqui que eu vou fazer com... Ô, caceta, que tá tudo... Hoje, hoje tá difícil. Mas vamos lá. Hoje eu vou fazer com o Invisible Silk, tá? Da Mari Maria, e vai ter mais um. Eu vou fazer mais um, que eu acho que vai ser com o BM Beauty, ou vai ser com o da Fenty, vai ser com um dos dois. E eu vou ficar esperando vocês fazerem esses vídeos baterem mais de 100 visualizações. Se eles baterem mais de 100 visualizações, eu continuo gravando essa sequência de vídeos, porque eu quero saber se tá sendo cansativo pra vocês, se é um conteúdo que interessa, se tá, de alguma maneira, fazendo algum sentido pra vocês aí, ou se tá só uma encheção de linguiça, tá? Eu quero que seja um bagulho que vai ajudar vocês. Pra ficar só enchendo linguiça, não faço. Fechou? Então, 100 visualizações, no mínimo, tanto nesse vídeo de hoje, quanto no próximo, pra gente dar sequência nesse rolê de fazer mais dos pós, tá bom? Com todos. Que aí, se vocês fizerem essa... É bom falar isso, né? Se vocês fizerem, divulgarem muito, compartilharem muito, trazerem muita gente pra cá, entendeu? Se vocês baterem a nossa meta de 100 visualizações nos próximos dois vídeos, eu vou fazer BT Skin Powder, uma batalha dele, com todos os outros pós que eu tenho. Então, eu ainda tenho o da Prilessa, eu ainda tenho o BM Beauty, eu ainda tenho o Fenty Beauty, eu ainda tenho o Boca Rosa, tá? Eu tenho todos esses. E tenho o Natália Capello, eu ainda tenho todos esses. Só vou fazer com esses quatro, se nos próximos dois vídeos vocês... Ah, aqui, são quatro, são quatro ainda dos vídeos que eu vou fazer, né? Tá? Se vocês arrasarem nas visualizações, compartilhando com a galera, trazendo gente nova, porque, cara, eu preciso viver tudo aqui, entendeu? E vocês precisam me ajudar, porque, né, é uma troca. Eu trago conteúdo da hora pra vocês que vocês querem ver, e vocês trazem mais pessoas pra me ajudar, não é mesmo? Vambora! Então, hoje a gente vai fazer a pele toda de Bruna Tavares, que eu falei, há alguns dias já eu acho aqui pra vocês. E vamos fazer a pele toda de Bruna Tavares, tá? Tô com a minha pele, limpa, devidamente limpa, hidratada, bonitinho. Só não tá com protetor solar hoje, porque... Vou passar base mesmo, não vou sair de casa mesmo, então... Tá tranques, tá? E não vou passar um primer, porque eu acabei de hidratar. Então, e esse hidratante que eu usei, não se faz necessário. Então, aí a gente vai fazer o seguinte. As duas bases nas duas cores que eu tenho da Bru, a gente vai sucudir e... Vambora! Então, o que a gente vai fazer, tá? Eu não vou ficar falando com vocês, porque senão o vídeo vai ficar eterno. Eu quero que esse vídeo seja mais enxuto, pra ser mais da hora pra vocês assistirem, tá? Então, eu vou passar... Fazer toda a pele com vocês. Eu vou mostrando aqui pra vocês tudo que eu vou usar e vou fazer aquela aplicação, não corrida, mas mais rápida. Vocês vão ver a aplicação completa, aquela coisa gigante e tudo mais. E vocês vão ver ela mais, realmente, diminuída, tá? E aí, no final, quando eu terminar de passar tudo que a gente for, passar a fazer o pó, aí sim a gente vai fazer bonitinho. Eu vou aplicar com vocês e a gente vai trocando uma ideia. Fechou? Então, bora! Começando pelas bases, tá? Lembrando que a minha cor é F20 e F40. Então, vamos lá! E aí, no final, 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 vamos lá! Muito bem! Então, de volta aqui agora pra gente aplicar os pós. Vou aplicar com a esponjinha desse ladinho menorzinho que eu gosto mais, tá? Vou colocar hoje o pó da Bruna aqui do outro lado, pra gente transitar com ele dos dois lados do rosto, realmente pra gente ver como que ele se comporta, se muda, o que que muda, o que que acontece, tá? Então, é realmente proposital. Ontem a gente fez aqui, que pra vocês não é ontem, né? Que pra vocês não é outro tempo, mas foi ali. Aí hoje, então, a gente vai fazer do outro lado. Aqui, ó, com a espondinha mesmo da Bru, tá? Ó. Deixa eu pegar mais, pauzinho. Que já acabou. Isso eu não gostei muito dele, não, viu? É bem ruim de tirar pó dele. É bem ruimzinho mesmo. Não é tão fácil, não. Eu queria que fosse, inclusive, mais facinho. Mas vamos ver, né? Talvez também eu esteja usando errado, não sei. Tudo é possível. Tudo é possível. O mais importante é selar a região dos olhos. Pronto, agora... A gente pega mais um pouquinho. Na testa. Mais um pouquinho aqui. Que ficou meio pengo. E deixa aí, né? Naquela... Passar um pouquinho mais na região dos olhos. Deixa aí. Deixa curtindo, deixa. Aí, agora, a gente vai, então... Eu gosto que tenha um excessinho de pó. Porque... Pra depois a gente espalhar, entendeu? No resto do rosto. Pra usar o da Mari Maria, eu vou trocar de esponja. Pera. Por motivos óbvios, né? Pra gente não ter conflito de pó nem nada. Então, ó. Mari Maria. Opa. Tá? Invisible Silk. E tem alguma coisa no meu olho que está me estorvando, não é mesmo? Tem mesmo. Dentro do meu olho. Vou usar a coleta. Tá. Deixa eu ver se eu preciso de alguma coisa aqui. Ó, vou só dar uma passadinha de esponjinha. Só pra ter certeza que não vai atrapalhar. Tô aqui com a Flat Blend, tá? Da Marina Saad, é a versão normal mesmo. Não é a Sister. É a versão menorzinha, né? Não é, tá? Tô com a normalzinha mesmo. Ó. Tá? Metadinha aqui. E? Sinistro, hein? Sinistro esse rolê dos pós. Tô assim, chocada. Com o que eu tô vendo aqui. Mas vamos deixar... Que não foi tanto. Vamos deixar... E vamos esperar aí. Deixar ele... A pele absorver um pouquinho. Pra gente ver... Como que vão se desempenhar os meninos, não é mesmo? Enquanto isso, a gente faz as nossas sejas. Esses dias todos eu tenho usado o da Bru. Hoje eu vou usar o da Pop. Pra dar uma variada mesmo. Tô com um pouco de preguiça de usar pastinha. Porque, ai, eu tenho que achar pincel. Minhas pastinhas, elas estão fáceis no sentido de estarem perto de mim. Mas elas não estão fáceis de pegar que tem um monte de coisa em cima. Porque quando você tem muita coisa, não dá pra pôr tudo na frente e nem tudo fácil, né? Acabou uma coisa, eu sou sobrepondo a outra. É essa a vida. E aí, é isso, né? Ó. Bem de levinho, porque ela é bem escura. Pra mim, dá pra usar, mas ela é mais escurinha, né? E aí, a gente vai pegar um pincel. Hoje, outro pincel, ó. Da Mariana Saad. Este é o MS5. E eu vou varrer primeiro o primeiro lado que eu fiz, que foi o da Bru, ó. Varrer e já dar aquela polida, tá? Depois a gente retoca. Eu vou retocar o blush e o Lu. Porque, né, vocês sabem que eu gosto de bastante. Aí, eu vou fazer desse lado aqui, tá? Começo sempre varrendo a região dos olhos primeiro. A gente esfuma aqui o blush, essa região. E faz aqui. Né? E é isso. Na testa, eu sempre dou uma misturada mesmo. Porque a testa, de verdade, é onde eu menos olho. Eu olho mais a região dos olhos. Deixa eu ver uma coisa. Interessante. Ó. Eu vou retocar aqui as coisas com vocês. Enquanto eu vou dar um tempo aí pra pele absorver mesmo um pouquinho. Pra fazer um rolezinho aí, né? Porque eu tô sentindo que tá precisando. De iluminador, o de fundo vai ficar. Eu não vou reaplicar ele. Eu vou reaplicar... Só esse cara aqui, o Melo da paleta Holiday, tá? Enquanto vai... E vou deixar pra aplicar o blush... Por cima. Só porque eu prefiro realmente. Tá? Eu gosto mais do efeito. E vou trazer aqui... Eu tenho reparado que a posição do meu dedo aqui faz com que a minha área de iluminador desse lado aqui... Fique maior. E aí... Tô tentando fazer assim, que nem eu faço do outro lado. Que fica tão bonito desse lado. Queria que ficasse igual. Devanei isso. Aí eu vou pegar o pincel... De... De blush. E vou fazer... Repassar o blush um pouquinho. Porque na verdade eu vou desse blush aqui... O tubo... Eu gosto do brilhinho dele. E com a esponjinha eu achei que não veio muito não. Então, ó... Pincelzinho da Brumeza. Tirar o excesso. E, ó... Colocar aqui um pouquinho. Não quero que... Roube a cena, nem nada disso. Mas depois com a maquiagem dos olhos vai fazer mais sentido esse negócio aqui. Parece que tá diferente, né? Parece que tá torto. Oxi. É, tá torto mesmo. Agora que eu tô vendo que tá um lado mais pra baixo do que o outro. Ih, legal. Vamos igualar, né? É o ângulo do meu dedo. Aqui eu aplico mais pra cima. E aqui eu aplico mais de lado e mais pra baixo. É uma beleza mesmo, né? Tá. Quero passar mais ilu. Porque, né? Eu gosto. E aí a gente vai... Começar as análises dos pós. Vou pegar mais aqui dele. Deixa eu puxar a lateral pra dentro. Deve ter que tentar deixar mais igual, né? Ó, vai vendo que tá bem mais pra baixo esse. E agora ficou demais. É que eu queria esse douradinho pra fazer mais sentido com a nossa make de hoje. Tá bom. Tá bom. Tá ótimo. Top. Muito bem. Aí, vamos lá, então, ver como estão esses pós. Vou aproximar bem aí pra vocês verem a nossa primeira impressão assim que eu terminei a pele, né? Ó, vamos lá. Aqui, pra mim, eu senti que essa região ficou um matificado estranho. Tipo, eu passo o dedo, eu sinto que tá mate, mas você olha e parece que tem brilho. Achei que ficou estranho um pouco essa região, tá? Em termos de textura de pele, eu achei que o da Bru ainda é mais suave. Eu vou aproximar bem aí pra vocês na hora da edição, mas, ó, tem essa região aqui em específico, ó. É bem essa aqui. Ó, olha como o da Bru dá o efeito mais soft focus do que o da Mari Maria. Acho que aqui fica bem claro, assim, dá pra ver, né? Na lateral do nariz, ó, tá de boa os dois lados, ó. Sem marcações. Tranks aqui. E é isso, por enquanto, né? Aqui embaixo, ó, aqui no... Aqui não, tô achando o da Mari um pouquinho mais fininho, ó, que o da Bru. Bem aqui. E textura de pele. Eu acho que o da Bru ainda tá um pouquinho mais fininho. Na testa, não vejo diferença alguma, tá? Mas a minha testa, ela não tem muitas linhas marcadas mesmo. Tem linha e tal, mas não é marcada, mas de boa, tá bom? Então, agora são três e cinquenta e seis, ó. Eu vou terminar minha maquiagem e volto aqui pra gente fazer o segundo pit stop, pra daí a gente fazer aquela sequência lá de vídeos que vocês já sabem que eu gosto. Fechou? Então, até já. Então, tá. Vamos fechar sobre os pós, né? Como vocês podem ver, a única coisa que eu não fiquei muito satisfeita é que eu senti que nenhum dos dois selou essa área tão bem, no sentido de que a hora que eu passasse o pincel pra tirar, os excessos saíssem. Então, eu achei que isso daí não foi tão bom, mas tudo bem. Vou voltar com o lado da Bru, ó. Que normalmente dá certo, tá? Ó. E já foi. O restinho que tava na esponja, tá vendo? Ó, e não acrescentou textura, tá? E o restinho da Mari... E também foi, ó. Tá? Então, é isso. Aí, agora, então, agora são 4h15. Eu vou ficar com essa maquiagem o máximo que eu conseguir, assim como foi ontem e tudo mais. E aí, eu vou trazendo pra vocês os updates conforme o tempo for passando. Fechou? Então, até o próximo update, meu bem. Eu espero que você esteja gostando dessa maquiagem. Muito bem. Estamos de volta aqui. Algumas horas se passaram. Então, agora... 8h da noite, certo? Então, faz 4h que eu tô maquiada com os pós e vamos ver. Eu não tô no meu quarto, como vocês podem ver, eu tô no banheiro, porque a Mata tá dormindo no meu quarto. Por incrível que pareça, a da Mari Maria tá marcando menos, ó. Bem aqui dá pra ver. Ó. Ó. Tá vendo? Bem aqui. Muito bonito, muito natural, sabe? Os dois pós. Gostei bastante. Não vejo blur, nem nada. Mas... Esse lado... Eu tenho um pouco mais de linhas, ó. Contem aí nos comentários o que vocês acharam. E aí, então, daqui a pouco, depois da janta, eu volto pra fazer o último take, tá? Porque eu tô bem cansada. Não vou conseguir ficar mais tempo maquiada. Mas aí eu faço o último take, tá bom? Até já, então. Muito bem. Mais algumas horas se passaram. 10h25. E aí... Eu vim mostrar pra vocês como tá. Eu já dei uma olhada ali pra facilitar em cortar o nosso tempo. E o que eu posso dizer é que eles continuam iguais da última vez. Mas, entretanto, todavia não obstante, como o meu lado... Esse lado aqui. Ele é um lado com menos textura do que esse daqui. Então, eu acredito que os pós se assemelhem. Em termos de textura, na pele, eu gosto mais da textura do da Bruna. Eu sinto que fica mais sedoso, sabe assim? Do que o da Mária. Mas... Em termos de... Tá com um baçoquinho. Mas em termos de textura de pó. Eu acho que eles são bem parecidos. Assim, pelo menos é o que me pareceu aqui hoje. Nesse vídeo, né? Não senti... Tanta diferença. Não sei se é pelo meu lado do rosto. Ou... Se é pelo pó mesmo. Mas me parece que o da Bru... Tem um pouquinho menos de blur do que o da... Do que o da Mária e Maria. Mas pode ser só impressão mesmo. Não é por conta de tudo isso. E é isso, gente. Aí eu acho que vocês vão ter que tirar as conclusões de vocês. É isso. Porque... Ó... Com dois asos por lá também. E agora eu tenho o TocToc também. Eu sou eu ponto... De make-up. Com dois asos também. Lá no TicTic. Fechou? Então é isso. Aguardo vocês nas redes sociais. E... Até o próximo vídeo. Fui. Tchau.